A glória é levantar-se e ir até Jesus, indo este. O segundo segredo para receber o milagre está no texto. E o texto diz, indo este, um dos principais da sinagoga, por nome de Jairus e do cantor, eu falei, vendo-o. O segundo segredo para receber o milagre está no texto. Mas tu és o dono do ouro e o dono da prata. Sabe por que muitos de nós ainda não recebemos o milagre? Porque temos dificuldade de reconhecer. Até nos levantamos e vamos até Jesus. Mas na hora de reconhecer, não reconhecemos que Ele é o único que pode mudar a nossa história. Mas só porque você tem um homem, condição e posição, você fica dizendo por ali. Se der qualquer coisa, o meu seguro de vida cobre. Se eu bater meu carro, o meu seguro vai dormir. Se eu ficar doente, o meu convívio vai dar um jeito. Mas Deus me trouxe aqui essa noite para me dizer. O milagre na tua vida só vai acontecer. Quando você reconhecer que teu nome não é nada, tua posição não é nada, teu dinheiro não é nada, teu cartão black não é nada. Será que não tem igreja levantar as tuas mãos para o céu e reconhecer que por maior que você esteja aqui na terra, Só existe um que pode mudar a tua história. É Jesus de Nazaré. Reconheça Ele como maior do que você. E você chamará de Deus a peito e moratilha. Meu mundo, o primeiro seteiro que vai ser terminado é a igreja de Jesus. Vamos falar um minutinho?